Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. A CE Distribuição realizará no dia 25 de fevereiro um leilão de materiais dispensados do uso da companhia. São posses de madeira e concreto e cruzetas que não estão mais em uso. O leilão terá critério de escolha do arremate pelo maior lance por lote. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 51-3671-7697, com o Sr. Elton Gonçalves, ou pelo site da companhia em www.ce.com.br. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.